Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fan Art 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Era a cura que faltava? Cura não falta mais Naruto chegou agora pra mudar todo o jogo pra vocês E a gente vai falar aqui tudo o que ele faz e o que ele não faz Então já fica ligado, vambora Fala galera, beleza? Aqui quem fala aqui é Beliz com mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo E hoje pra falar sobre tudo o que vem junto com o Naruto Rikudou Naruto dos 6 caminhos aí no jogo pra vocês E hoje a gente vai falar absolutamente tudo Eu já te adianto que é disparado a melhor DLC de cura que já existiu nesse jogo E ele chegou pra mudar completamente o meta do jogo Mudar completamente o jeito de se jogar o Naruto Chiburuto Shinobi Striker, certo? Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like aí embaixo Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações Também não esqueça aí de conferir nosso canal de lives Link na descrição Lembrando aí que hoje às 18 horas vai rolar live A gente jogando com o Naruto dos 6 caminhos aí Pra vocês se divertirem e entenderem como funciona a DLC dele Então 18 horas tem live hoje, link na descrição aí pra você acompanhar, beleza? Bom, vamos começar aqui falando sobre o Naruto Rikudou Vamos falar primeiro sobre o primeiro ninjutsu dele Que é a Esferas da Busca da Verdade Que é aquelas esferas dele dos 6 caminhos Basicamente é o jutsu que eu achei Um dos mais OPs que eu já vi nesse jogo Desde que eu me entendo por gente Como vocês sabem, cura o único jutsu aí Ou única classe, na verdade, que não tinha um jutsu aí Pra se defender de um ataque inimigo Pois agora ele tem e um bem forte Basicamente quando você ativa esse jutsu O Naruto vai se envolver numa esfera aí Dessa dos 6 caminhos E você vai poder andar com essa esfera normalmente E todos os inimigos que forem atingidos por essa esfera Você pode esbarrar nos seus inimigos Eles vão ter o tempo de ferramenta ninja E dos seus ninjutsus zerado O tempo de recarga Basicamente como um dragão de madeira Então, quando você atingir aí o seu inimigo Você vai zerar o ninjutsu dele E a ferramenta ninja dele Absurdo demais E antes do jutsu acabar Você ainda pode apertar o botão do ninjutsu de novo E com isso Ele vai sair dessa esfera E vai lançar todas as esferas dos 6 caminhos Na direção do adversário Desferindo aí um dano no seu adversário E dando mais hits Então, além dele ser uma boa defesa Ele vai ser uma forma de você atacar o seu adversário Excelente jutsu Eu nunca vi nada parecido no jogo Vai mudar muita coisa aí nesse jogo Esse jutsu Então agora a gente vai pular Pro segundo ninjutsu do Naruto 6 caminhos aí Que é ainda mais quebrado E vai mudar ainda mais a dinâmica de todo o jogo Chakra dos 6 caminhos Renascimento É o segundo ninjutsu aí do Naruto Um jutsu de cura Que ele vai poder Reviver os aliados Dentro daquela área de cura Que ele vai mandar Ele sai uma onda de energia Basicamente como extração celular da Sakura Eu sabia que ia ser assim Então Quem tiver no range daquela onda Do chakra dos 6 caminhos Vai ser revivido Vai aumentar a defesa Do seu aliado aí Que for revivido E quem tiver dentro desse range E ainda vai curar Então o ninjutsu dele Vai fazer o papel do extração celular aí De curar os seus aliados Vai aumentar a defesa deles E ainda Se eles tiverem morrido No meio da teamfight Vai reviver eles Então vai mudar totalmente A dinâmica Da briga em grupo aí Da briga em times Certo? Você vai reviver os seus amigos Com esse jutsu Cara Absurdo demais Muito, muito absurdo mesmo E agora a gente vai Pro final aí Que é a ultimate Do Naruto aí 6 caminhos Chamada 6 caminhos Grande bola A Zen Shuriken Traduziram tudo torto Meu Deus Mandai Bom Basicamente você vai entrar No modo eremita Dos 6 caminhos Vai reviver os aliados Enquanto você Zera o tempo de espera Dos ninjutsu E ainda Vai curar eles Durante algum tempo Vai ser uma cura Meio que contínua Você vai reviver Eu sou o aliado Você vai zerar O tempo de recarga Dos ninjutsu Resumindo Os ninjutsu Vai acabar Com o tempo de espera Vai voltar automaticamente E ele ainda vai curar Durante um tempo Os seus aliados E pra finalizar Ele vai jogar Dois Tudo o que passa Por cima O que não passa Mas Aparentemente Não é uma ultimate Que vai dar aí Hit kill No seu adversário Outra coisa Já foi confirmado Que junto com o Naruto Aí Dos 6 caminhos As recompensas dele Vão ser a roupa dele aí Toda rasgada Da batalha final Vai ser a roupa do Ashura E o cabelo Do Ashura Então com isso A gente pode tirar aí Que provavelmente A última DLC Da Season 3 Deve ser Mais um Sasuke Trazendo aí Essas roupas E cabelos Do Indra Não teria por que Ele ficar de fora Então tudo indica aí Pra um caminho Que a última DLC Deva ser Um Sasuke mesmo Beleza? Outra coisa aí Antes de encerrar o vídeo Aqui que eu já ia esquecendo E vazou Vazou novos itens aí Que tá chegando No Shinobi Striker também Finalmente A roupa do Naruto Modo Sanin Tá chegando Graças a Deus Demorou Mas tá chegando Também aí vai chegar A última arma aí Dos 7 espadachinhos da Névoa Aquela espada De agulha Dessa vez Com algum efeito Diferenciado Vai vir uma pílula nova Tipo aquela pílula Do demônio Que teve da última vez E vai ter também Um círculo De chamas azuis Que eu quero entender ainda Onde que vai esse item Que acessório Que vai ser esse Então Fica de olho aí Que tem bastante coisa nova Chegando por aí Rapaziada Então De início é isso Rapaziada Depois eu vou trazer Mais um vídeo aí Testando tudo Que ele cautera O que ele não cautera Como ele toma counter E tudo mais E hoje Lembrando Tem live Às 18 horas Link na descrição Conto com a presença De vocês lá Pra gente jogar Com o Naruto Dos 6 caminhos E se divertir bastante É isso Meus brothers Valeu Falou E até mais